Rosa Amazônica. Você tem dúvidas sobre esse serum? Se ele realmente é bom? Se funciona? Quer saber impressões de uso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele. O que eu tenho achado também do Rosa Amazônica? Vou também, gente, fazer um alerta importantíssimo e vou deixar esse alerta logo aqui no início do vídeo para evitar que você caia esse lado em golpe. Presta muita atenção se você está em internet procurando informações sobre o Rosa Amazônica. O original dele, gente, só pode ser comercializado diretamente com fabricantes no site oficial. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do Rosa Amazônica para que você não caia em celulada. Teve uma amiga minha que comprou, não recebeu o produto. Pior do que não receber é a gente expor nossos dados bancários, pessoais, de forma aleatória na internet e também receber um produto falsificado. Imagina, cai numa pirataria e receber alguma coisa que comprometa a nossa saúde, que a gente não saiba a composição. Então, fiz esse alerta, já deixei aqui para você o site oficial, que é o mesmo que eu faço a aquisição do meu, gente. Então, preste muita atenção, que foi o que me deu mais ímpeto para gravar esse vídeo. Várias amigas minhas, vira e mexe, me perguntam o que eu acho sobre ele. A gente troca ideia de skincare, né, sobre beleza. Eu tenho 36 anos e aí eu falei, ó, vou gravar um vídeo para poder ajudar vocês com as informações e também para fazer o alerta. Então, já fiz o alerta, vamos para o vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele. Gente, é um serum. Serum a gente usa no rosto, não sei, né, qual o nível de cuidado que você está buscando na internet, se você já se cuida já há bastante tempo. A gente aplica ele no rosto e ele tem, gente, inúmeros benefícios, né? São 11 benefícios em um só serum. O primeiro benefício que eu percebi na minha pele foi hidratação profunda, ele é muito bom mesmo. A pele fica uma textura veludada, sabe? Muito agradável. Eu não uso mais o Prime para fazer a maquiagem, inclusive já já vou colocar um vídeo aqui da aplicação dele, já vou te falar também sobre garantia, composição, enfim. Gente, como eu disse, eu não uso mais o Prime, ele é muito bom e ele proporciona para a gente clareamento de manchas, elasticidade, firmeza. Ele tem na composição dele, gente, o ácido hialurônico, o colágeno, o retinol, rosa mosquita que tem efeito cicatrizante, fitoterápico, regenerador da pele. Ele protege nossa pele contra os radicais livres. Eles são inúmeros benefícios, só que ele é 100% natural, não tem efeito colateral, qualquer um pode usar o rosa amazônica, né? Para aproveitar os benefícios que ele proporciona para a gente. Mas como é natural, é um produto vegano, não é testado animais, como é natural, ele não tem milagre. Não vai adiantar você usar ele esporadicamente, usar ele a qualquer tempo. Usa como recomendado pelos especialistas. O tempo mínimo de tratamento com rosa amazônica são de 4 meses. Se você gostar, pode usar por mais tempo, ele é natural, não tem problema nenhum você usar por mais tempo. Mas o recomendado para que a gente tenha resultados consistentes, principalmente resultados como elasticidade, como clareamento de manchas, é gradativo, né? Os efeitos são gradativos. E aí, gente, vou colocar aqui logo adiante um videozinho de fazer uma aplicação. Os especialistas recomendam que a gente use ele sempre pela manhã. Ele tem uma fragrância muito agradável. É um serum cremoso, né, ó. Ele não escorre na pele, já vou ter que pegar o meu outro, porque esse aqui eu uso tanto que já tá no final. E aí, gente, ele não escorre na pele, é um serum cremoso. Você vai lavar o seu rosto com sabonete anti-oleosidade. Vai depois secar com uma toalha, bem assim, calmamente, sem ficar esfregando a pele. Vai fazer a aplicação dele em movimentos circulares no rosto todo, como eu tô fazendo aqui no vídeo. E aí, depois de mais ou menos 3 a 5 minutinhos, você sente, né, uma absorção poderosíssima. Porque ele tem como se fosse na composição dele um termogênico. Que faz absorção poderosa, maravilhosa, né, como se fosse uma quentura na pele desses ativos todos. Colágeno, retinol, rosa mosqueta. E aí, depois você já tá liberada pra fazer a aplicação, depois desses 3 a 5 minutinhos, do protetor solar, da maquiagem, se é assim você gostar. Mas esse protetor solar, gente, é fundamental pro cuidado com a pele. Protetor solar, bebê bastante líquido, que é muito importante pra pele. E aí, uso de produto bom, né, de qualidade pra trazer benefícios. Gente, ele tem garantia de 90 dias. Tem frete grátis pra todo o Brasil. Ele não tem na composição dele parabenos, sulfatos, fitalatos. Então, ele é realmente muito bom. E como eu digo pras minhas amigas, a gente faz aniversário todos os anos. Então, não adianta a gente usar um serum, né, de qualidade. Se você gostar, use realmente por muito tempo. Porque não adianta a gente continuar fazendo aniversário. Eu tô com 36, daqui a pouco 40, 50, 60. Então, não adianta se tratar há 4 meses do ano e esperar que a gente vai ficar com a pele maravilhosa o resto da vida. A gente precisa todos os dias beber água, usar protetor solar, usar um serum bom, né, que proporcione pra gente proteção, inclusive, contra os radicais livres. Então, além de rejuvenecer, ele protege nossa pele contra o envelhecimento precoce. Então, resolvi gravar esse vídeo pra poder te ajudar. Toma cuidado com relação, né, a informação que eu falei aqui pra você. Ele não pode ser vendido em Magazine Luiza, Shopping, americanas.com. Às vezes a gente vê aí na internet, promoção, é um preço tentador. Então, cuidado com essa informação que eu te passei pra você receber realmente o original na sua casa. Gente, ele é um serum cremoso, a embalagem é em vidro, é uma embalagem de qualidade. Tem uma fragrância muito agradável, não é um perfume muito forte, mas é um cheirinho muito bom. E, realmente, pra mim, o essencial dele, gente, foi hidratação profunda, que foi o primeiro benefício, a pele ficar veludada. Já dá aquela camada de proteção pra gente, da maquiagem, inclusive, né, que a gente usa. Então, protege também nossos poros. E espero ter te ajudado com as informações. Se você quiser conferir peles, né, de tratamento, depoimentos, clica aqui no site oficial, que lá tem números. Eu não vou colocar nada de ninguém aqui no vídeo por causa de hidritorais. Mas aqui no site você pode conferir. Se você também usa o rosa amazônica, deixa pra mim aqui abaixo nos comentários sua percepção de benefícios. Me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas, né, com essa troca de experiências. Espero mesmo ter te ajudado. Fico por aqui. Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.